Elivaldo, vamos falar de Brasília? Ah, vamos sim, Joel. É, porque olha assim, a oposição está montando estratégias para tentar ocupar um terreno de batalha que se transformou as redes sociais nesses últimos tempos, hein, Elivaldo? É, tem sido duro aí esse embate e o foco desse embate é o orçamento impositivo. Tem marcado aí uma espécie de quase que confronto entre o parlamento e o Palácio do Planalto. Isso pode afetar, de algum modo, a relação executiva e legislativa? Sabemos que o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma base aí que ninguém sabe dimensionar. Uma base que não tem, assim, aquela certeza de que ele pode contar a qualquer hora para o que quiser, por exemplo. É uma base ainda frágil e essa situação pode complicar a relação Bolsonaro, Câmara e Senado. Vamos então com o Délio Rocha, que traz informações direto de Brasília. Délio, boa tarde para você. Joelso, Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos. O orçamento impositivo, conforme o Elivaldo Barbosa aí falou, vai ser, deve ser votado amanhã aqui no Congresso Nacional. E todas essas matérias, Joelso, elas muitas vezes começam a ser travadas, as disputas, ainda nas redes sociais. E hoje aí existe também essa oposição, tenta aqui no Congresso ter mais eficiência também nesse discurso feito nas redes sociais, que o governo, por enquanto, tem sido mais eficiente. Hoje a oposição aqui no Congresso, Joelso, ela forma um bloco aí com cerca de 100 parlamentares. É um bloco que não tem força para aprovar sozinha as matérias do seu interesse. Essa força aí é dividida entre os parlamentares da oposição e o chamado Centrão. Eu conversei com o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que é um dos principais parlamentares da oposição aqui, que diz que é preciso ter estratégia para negociar com o Centrão, ou então para usar as redes sociais, estimular a população, para tentar fazer valer a força da oposição aqui no Congresso Nacional. Vamos acompanhar o que disse o deputado Glauber Braga. A oposição tem aproximadamente 100 deputados. O governo Bolsonaro, com os deputados que estão mais próximos do bolsonarismo mais duro, tem ali 100 deputados e você tem 300 deputados do chamado Centrão. O que a gente tem que fazer para que medidas que são extremamente negativas não sejam aprovadas é se articular com a maioria da população. Exemplo, essas matérias onde eles querem demonizar o Estado brasileiro nas suas garantias sociais para ampliar a presença do setor privado, demonizando o servidor público. A gente não pode permitir que essas matérias sejam aprovadas. Rodadas de privatizações, privatizar a Eletrobras, que é responsável pela geração de 30% da energia elétrica no Brasil, qual vai ser o resultado disso, vai ser necessariamente a ampliação do preço da energia elétrica. Então, todas essas matérias que eles querem colocar em votação, a gente só tem poder de barrar se a gente tiver uma ampla articulação com a sociedade brasileira, é isso que a gente tem tentado fazer. Agora que a gente precisa se articular mais nas redes sociais, com programas de formação política, para que a pessoa que queira conhecer mais do nosso trabalho tenha capacidade de fazer, essa é uma tarefa que a gente tem que dar cumprimento. Boa parte da garotada hoje se informa pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram. A gente tem que ampliar a nossa capacidade de articulação também nessas redes. Joelso e Elivaldo Barbosa, as redes sociais que se transformaram nos últimos tempos em uma das principais ferramentas na disputa política e eleitoral. A gente lembra até em 2018, o presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito com um pequeno tempo de TV, antes quem tinha tempo de TV, isso era um passaporte aí, no mínimo ter um passaporte aí para o segundo turno. Em 2018, o presidente Jair Bolsonaro terminou sendo eleito muito graças à força das redes sociais e hoje há uma disputa para ver quem tem a hegemonia dessas redes. Oposição, governistas, os partidos de centro, todos aí se articulando para tentar ocupar um espaço maior nas redes sociais. E muito do que é discutido aqui, muitas matérias que vêm ser votadas aqui no Congresso Nacional, muitas vezes essa discussão em torno dos projetos começam nas redes sociais e cada um tentando aí despertar o interesse maior da população para que haja uma pressão e que isso favoreça a aprovação de projetos aqui na casa e que favoreça também a projeção política desses parlamentares, que favoreça aí então o bom desempenho eleitoral de candidatos e de partidos. João Elson. Muito obrigado, Délio Rocha, pelas informações. Muito obrigado, Délio, direto de Brasília, trazendo as informações aqui no nosso Jornal do Piauí. É isso, né, Elivaldo? Acho que sim, João Elson. É isso. Um grande abraço, meu caro Elivaldo. Não tem mais alguma informação, mas vamos deixar para amanhã, né? Amanhã, vamos guardar. Não, opa, há mais tempo. Há mais tempo, né? Amanhã temos informações do PSD. Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. PSD, viu? E boa, quente. Elivaldo Barbosa preparando o terreno para informações de amanhã do PSD.